Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Moçambique e Sua Cultura. Eu sou Mendes Paulo Mirace, falo de Moçambique, Nambula e falo de África. Primeiramente, quero agradecer a você aí que está chegando agora aqui no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal 100% Moçambicano, que mostra as nossas culturas, as nossas coisas aqui de Moçambique, né? Mas o vídeo de hoje é um daqueles diferentes. Eu estava aí no YouTube, de repente comecei a assistir vídeos dos meus amigos aí. Me deparei com dois vídeos, de Aurélio e de Marcelino Francisco. Eu fiquei impressionado com o Brasil, muito impressionado. Por isso que hoje vim a falar de seis coisas que mais me impressionaram no Brasil, assistindo vídeos de Aurélio e de Marcelino Francisco. A primeira coisa que me impressionou muito, e eu fiquei muito impressionado mesmo, é a internet ilimitada. Aqui nós, em Moçambique, sofremos muito com este caso de internet. Nós temos ilimitadas. Tu vais numa operadora, pagas e eles te dão por pacotes. Tem de 20 gigas, tem de 50 gigas, tem de 100 gigas. Tudo limitado, que vai um mês. Se te dão de 100 gigas, tu tens que ver da maneira que vais usar. Dos 100 gigas que estão te oferecendo, podes tu só usar só dois dias, só dependendo da internet que você usa. Mas no Brasil é tudo diferente. A internet ilimitada quer dizer que você usa da forma que você quiser. Pode baixar, pode postar. Eu aqui também vi que são 500 megabytes por minuto. Isso eu também fiquei muito impressionado. Impressionado até demais. A segunda coisa que mais me impressionou aí no Brasil é atendimento ao cliente. Sim, nos balcões, né? Segundo o Marcelino, disse que as pessoas são muito bem atendidas. Tu vais no supermercado, eles te cumprimentam, falam contigo, até te perguntam se está tudo bem lá em sua casa. Mas é diferente daqui em Moçambique. Nós aqui, se você entra numa loja, a primeira coisa, dá vontade de desconfiar, se é gatuno ou não. Tu tens que ir sempre bem apresentado. Se tu ireis de qualquer maneira, podem te proibir de entrar no supermercado. Eu não sei, há muito preconceito com isso. Não te atendem bem? A senhora que está atendendo ali, está sempre estressada. Sempre está estressada com alguma coisa. Nem te cumprimenta, nem nada. Tudo bem, dá lá dinheiro aqui. Você dá dinheiro aqui, tchau, tchau, tchau. Nem leva tuas coisas para o plástico, não, não, não. Mas então, nesse caso, é muito, mas muito diferente. A terceira coisa que mais me impressionou aí no Brasil, assistindo vídeos desses meus irmãos, é que cada esquina tem um shopping. Ih, isso é muito interessante mesmo, muito interessante. Nós aqui em Moçambique, só para trazer uma ideia, shopping que nós temos aqui é muito pequeno. Muitíssimo pequeno. É diferente daí. Na minha cidade aqui, tem só um único shopping. E esse shopping é muitíssimo pequeno. Está a faltar de muita coisa. Muita coisa mesmo. Nesse shopping que nós temos aqui. Mas no Brasil, eu já vi muitas vezes, nos vídeos aí, né, de shopping. Meu Deus, tem de tudo no shopping. Tem jogo, tem cinema. Tem muita coisa boa aqui. Você, quando diz que vou para o shopping, vai lá, pode ficar o tempo todo lá. Todo dia lá. Mas aqui em Moçambique, na minha província, é muito, mas muito diferente. Nesse caso, o negócio do shopping. Nós temos um aqui, mas é muito pequeno, muito menor mesmo, que nós chamamos de shopping. A quarta coisa que me impressionou aí no Brasil, assistindo vídeos desses meus irmãos, é beijar em público. Sim. Vocês aí no Brasil, ei, meu Deus do céu. Gostam muito de dar aquele beijo gostoso em público. Vamos ver se está você, teu sogro, tua sogra, teu esposo. Mas você pode, normalmente, dar beijo, teu esposo, dar beijo, teu pai. Mas nós aqui, nossa cultura aqui é muito, muitíssimo diferente mesmo. Nós aqui, não, 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 não damos beijo em público. Isso para nós aqui é coisa de um outro mundo. Dar beijo em público. Só nos damos beijo nas escondidas. Aí sim. Aí esse é nosso lema. Dar beijo nas escondidas. Mas em público, aqui ninguém dá beijo em público. Se você vê quem está a dar beijo aqui, não é daqui. Veio de um outro país. Mas nós moçambicanos não temos esse hábito de dar beijos. A nossa mãe, os irmãos, não, 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 não. Nós não beijamos nem dar abraço. É muito difícil. Para você que é moçambicanos, está a assistir isso. Você sabe do que eu estou a falar. Mas no Brasil, é uma coisa normal. Dar beijo a tua mãe, teu filho, teu neto, dar abraço. Eu me impressionou muito. Eu fiquei muito impressionado. A quinta coisa que mais me impressionou aí também é festas para cachorro. Este caso é muito polêmico. Muito polêmico mesmo. Eu quando ouvi que no Brasil fazem festa para cães, eu fiquei louco. Uau! Que país é este? Que país é este que faz festa para cães? Isso só pode ser num sítio muitíssimo desenvolvido como o Brasil. Nós, em Moçambique, esquece. Aqui, nem nos sonhos, você vai pensar em dar uma festa para cães. Se nós mesmos, nós mesmos, nós não fizemos festa, dificilmente uma pessoa faz festa cá em Moçambique. É de aniversário. Dificilmente. Mas, bom entender, né? Somos de agricultura é muito diferente. Mas também quem faz festa para cães tem condições. Não é qualquer pessoa que decide fazer festa para cães. Você que é brasileiro que está aqui, eu sei que você também acha isso um absurdo. Eu me impressionou muito quando eu ouvi que ché, no Brasil fazem festas para cães. Eu fiquei louco. Eu disse, ei, que país é este? Dá para visitar o Brasil, dá. A sexta coisa que me impressionou no Brasil assistindo o vídeo desses meus irmãos é muitos tipos de carne de boi. Como assim? Eu mesmo não entendi. Carne de boi é uma única carne. Boi é uma única carne. Mas o Aurelio disse que no Brasil tem muitos tipos de carne de boi. Muitos tipos de carne de boi eu não percebi. Tem a costela. Você que é brasileiro que está assistindo este vídeo mata a minha curiosidade. Como assim tem muitos tipos de carne de boi? Isso eu não percebi, mas também me impressionou muito. Eu fiquei muito impressionado. Meus amigos, nós aqui temos só carne de vaca, que é boi, carne de cabrito e a carne de porco. Essas são as carnes que eu conheço. Mas quando eu ouvi ali que existem muitos tipos de carne de boi, eu fiquei impressionado. São essas três coisas que me impressionaram em um segundo vídeo desses meus irmãos. Se você gostou deste tipo de vídeo, por favor, deixe nos comentários. Não deixe de deixar a tua opinião aí nos comentários. Se subscreva, é muito importante mesmo. Me ajude a chegar nessa meta aí tão sonhada de mil inscritos, de atingir as quatro melhoras. Não te esqueça de assistir outros vídeos aqui do canal se você é novo aqui. Eu sou Mendes Paulo e a gente nos vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau.